Então esse aqui é o chiller de 6.000 kcal né, tá prontinho para trabalhar, então a primeira coisa na hora que ligar ele vai estar aproximadamente a temperatura ambiente, aproximadamente 23, 25 graus por aí dependendo da temperatura ambiente né, então a primeira coisa que tem que fazer é ligar a máquina né, então vou fazer os passos desde o zero, aqui a gente já está refrigerando, então liga o chiller, vai ficar ligado o fluxo-stato, só resetar aqui o fluxo-stato, já libera para partir o compressor. Aí esperando um pouquinho ele já entra o compressor e aí precisa ter um espaço aqui atrás porque aqui sai o ar quente, pronto já entrou o compressor, então agora o chiller vai refrigerando e aí nesse momento não pode ter ligado a sua carga térmica, tem que esperar até chegar aproximadamente 9 graus para aí então ligar a carga térmica tá, então agora ele está baixando a temperatura. abaixando, tá começando a suar aqui a tubulação ó, tá ficando bem gelado já, tá ficando bem gelado, então agora está chegando 10.3, então baixou, baixou abaixo de 10 ou por mais ou menos 9.8, por aí, aí a gente pode ligar a carga térmica já para ver se está batendo né. Está em 10. Bom, quando estiver mais ou menos nessa temperatura, 9.7, 9.5, aí sim pode ligar a carga térmica. Então vou ligar aqui em 6 amperes e aí ligando a carga térmica que seria sua máquina, o chiller precisa continuar abaixando a temperatura. Eu vou simular aqui também como se não tivesse dando conta. Então já está em 9 ó, agora ele vai baixar mais lento, porém vai continuar abaixando essa temperatura. Então esse é o correto que o chiller deve trabalhar. Agora eu vou simular como se não estivesse dando conta. Vou aumentar a carga térmica aqui ó, com a quantidade que esse chiller não consegue trabalhar. Agora já ficou, vai ficando mais difícil de baixar a temperatura. Ele está programado ó, para desligar, aqui a gente faz a programação, ele está programado para 8 graus. Então ele tem que conseguir chegar nesses 8 graus, mesmo com a sua máquina ligada. Então agora ó, a gente está simulando o caso que esse chiller não dá conta né. Então aqui para vencer toda essa carga térmica que está acionada lá no banco de carga térmica, teria que ser um chiller maior, por exemplo, um desse aqui ó, um pouco menor, para poder dar conta. Agora eu vou baixar aqui novamente a carga térmica ó. Deixar só os 6 amperes, aí ela volta a dar conta. Deixa eu pegar mais um pouquinho, ele vai estabilizando. E aqui ó, está trabalhando certinho, aqui tem a pressão da bomba, aproximadamente 1 bar de pressão. Se tiver ar no sistema, ou falta d'água, ele vai desligar pelo fluxo de água. Aqui, está o nível de água, uma luz consegue ver melhor, mas o nível está aproximadamente aqui ó. E aí tem que ir completando esse nível de água. Então ó, começou a baixar. Então, para esse chiller, ele trabalha aproximadamente aí com essa carga térmica, que é o suficiente para ele trabalhar. Se ele não der conta, não tender a baixar essa temperatura, então significa que esse chiller é pequeno para o seu processo, tá? Tem que ficar bem atento aí, principalmente nas primeiras vezes, né? E quando, quando tiver calor também, precisa olhar novamente para ver se o chiller está dando conta. Porque quando está calor, aumenta a carga térmica. Então é isso aí. Vou simular aqui, vou simular falta d'água. Então vou fechar aqui ó. Olha lá, o chiller já desligou ó. Vê que já aumenta a pressão na hora ó. Ó, o fluxo ostato. Desligou o compressor, que ele não pode trabalhar faltando água, ou com ar no sistema, ou com fluxo interrompido, né? Então aí, para retornar o compressor, só apertar aqui. Retornou o compressor, só trabalhar. Então, tem que ficar bem atento com tudo isso daí. É isso aí, só dando certo a carga térmica, é só trabalhar. Olha lá, já vai vencer novamente. A tendência é abaixar a temperatura. Agora sim, acho que eu já farei burro. Gurro. Caramel.